Gente, esse aqui da minha frente é o cemitério da Consolação. Qual que é a importância dele para São Paulo? A importância dele para São Paulo é que aqui eram enterradas as elites, as personagens mais representativas da elite paulista e paulistã, do final do século, do final de 1800 até 1900. Então, os azigos são verdadeiras obras de arte. Começa que esse terreno foi doado pela Marqueza de Santos para a cidade. E aqui na Rua da Consolação era uma rua nobre tanto quanto a paulista. Casarões estavam aqui, hoje restam pouquíssimos. Isso quer dizer que o cemitério da Consolação faz um relato da elite paulistã. Aqui está o ontero lobado, aqui está os penteados, ex-presidente da república, batarazzo. Ou seja, passear pelo cemitério da Consolação significa passear pela história também. Vamos dar uma voltinha nele? Sem medo de fantasma? Então vamos. Olha ele lá. A entrada é lá e está ele aqui. Os azigos são suntuosos. Curiosamente, um pedacinho do cemitério da Consolação é ocupado pelo cemitério protestante e um outro pedacinho é ocupado pelo cemitério da Ordem Terceira do Carmo, onde está a Galcosta, inclusive. E a entrada é pela Rua Mato Grosso, não é por aqui. Eles são separados. Mas como se fosse um terreno só dividido em três. O maior é a Consolação, a Ordem do Carmo e os protestantes, tá? É isso. E as entradas são separadas também. Aqui é a entrada dele, precisando de restauro, mas bastante imponente. Cemitério da Consolação. Esse aqui é o portão original, aquele lá de trás, tá vendo? Entramos. Essa é a capela onde se abre o caixão, né? Pela última vez, antes de ir para a sepultura. E aqui a gente já pode ver, ó. Já pode ver. E é curioso que você vai passando e vai vendo os nomes das famílias e que alguma vez você já viu, seja numa empresa, numa indústria, numa fazenda. Enfim. É bastante curioso. Família José Oriente. Aqui tem até a Major Sertório, imagina. A Major Sertório foi um cara que... Um major, um militar, que lutou na Guerra do Paraguai. Olha aí. Vicente de Paulo Almeida Prado. Você já começa a ligar os nomes à história de São Paulo, entendeu? Dona Tereza Prado começa a ligar. As esculturas são divinas, belíssimas. Divinas. Mais pra frente tem o túmulo do... Do Plínio, que é da... Da... Família e propriedade de ultradireita, que a gente conhece de velha data. E ele é velado todos os dias com um membro da... Enfim, depois a gente passa lá e sempre tem alguém rezando, olhando por ele. É curioso isso. Tradição, família e propriedade. TFP. Tá aqui, olha a Marquesa de Santos. Olha a Marquesa de Santos. Proibido acender velas e depositar objetos. Marquesa de Santos, Domitila Castro Cantuimelo. Nasceu em 1797, morreu em 1867. Marquesa de Santos, doadora das terras desse cemitério. Olha que gracinha. A escultura no túmulo dela. E é um túmulo bastante simplório, né? Mas bem central, ou seja, na entrada, né? Tem o túmulo dela. Família Madsa. Parece que são industriais esses. E aí você caminhando por aqui, você vai encontrando nomes, cidades, gente ligada à história de São Paulo de um jeito ou de outro. Seja da cultura, seja da indústria, seja do comércio, seja... Tem muito já fé. Olha o barão de Antonina. O prédio em frente à minha casa chama Barão de Antonina. Olha o brasão da família. Ou seja, ou Consolação é um perlachese brasileiro ou a moda brasileira. Dentro dos nossos limites, dentro dos nossos... Entendeu? Olha aqui, é José Frederico de Albuquerque Lins, que morreu quando... No ano que eu nasci, em 63, e nasceu em 1888. Albuquerque Lins hoje é uma rua muito famosa de Higienópolis. Esse é um médico, Dr. Manuel de Albuquerque Lins, que morreu em 1926. E Helena de Souza Queiroz Lins. Então aqui você vê nomes de ruas, você vê... Impossível não ver. E tem os mais, com arquitetura mais moderna, tá vendo? Um jazigo mais incrementado, muito mais moderno. Crespe. Crespe era das indústrias Crespe que mandava na moca inteira. A italianada que era forte. Mas o do Matarazzo é qualquer coisa de cair pra trás. Aí, Conde, Rodolfo Crespe, Fábio da Silva Prado, que as famílias se casavam. Marina Régoli Crespe, Conde e Adriano Crespe, tá vendo? Nasceram em 1874. Nos anos de 1800, já morreram em 1900. A Renata Crespe Prado, tá vendo como casou com a família Prado, que morreu agora em 81. Titina Rondino Crespe, Marco Fábio Crespe, morreu em 2004. Vamos ver esse modernoso. Você vê que ele foi todinho restaurado, né? Até a porta mudaram. Tchofi, família Lourenço Tchofi. São árabes. Também conhecidos em São Paulo. Tchofi, me parece que são construtoras. Algo assim. Ó, Stefano Tchofi. Olha, gente. São obras de arte, não é coisa simples. Entende? Isso é obra de arte, gente. Aqui, Jás Antônio Pais de Barros. Pais de Barros, barão de Piracicaba. Pais de Barros é o nome de uma avenida muito famosa na Moca. Nasceu em 1781, morreu em 1876. Ou seja, já estava funcionando esse cemitério. Olha, gente. Da família Frugo ali. É um museu isso. Você não está lidando. Olha isso. Ou seja, é bom gosto até na hora de ser enterrado. Entendeu? Olha isso. Isso é divino. E nem fizeram questão de botar o nome. Aqui não tem nome nenhum. não tem que verminha, né? Não tem que verminha. E não tem que verminha. E fica queira tem nada. Tре이지. E não tem que verminha.